Há muito tempo atrás, Descartes propôs algo que durante muitos anos virou uma verdade na mente das pessoas. Ele afirmou, penso, logo existo. Depois, com o passar dos anos, as neurociências começaram a mostrar que mais do que pensar, precisamos sentir para existir. Então, com o advento da inteligência emocional e de todas as ferramentas que possibilitam observar o cérebro em pleno funcionamento, começaram a perceber que, na medida em que o sistema límbico entra em ação junto com o sistema glandular, criando o que chamamos de emoção, ao sentirmos, temos a sensação de existir. E, a partir da perspectiva da consciência, poderíamos dizer, percebo, logo existo. Porque, se nós não tivermos a condição de perceber, momento a momento, o que se sucede, o que acontece, naturalmente não existimos. Imagine que uma pessoa esteja em um quarto de hospital, como se fosse em coma profundo. Os anos vão se passando, ela começa a sofrer alterações físicas, corporais, começa a envelhecer. Depois de 15 anos, ela desperta. Durante esses 15 anos, em que ela não estava consciente do processo, momento a momento, para ela, é como se ela tivesse acordado um segundo depois de quando ela apagou. Geralmente, as pessoas perguntam, quanto tempo estou aqui? O que aconteceu comigo? Porque elas não tiveram a percepção, durante esse tempo, que elas estavam desligadas. Ou seja, durante esses 15 anos, a pessoa não existiu. Porque o conceito de existir, pressupõe a condição de sentimos, vemos, ouvimos, o que está acontecendo, momento a momento. Na verdade, não é penso, logo existo, mas percebo, logo existo. A percepção, ela conduz a nossa vida. E num âmbito mais profundo ainda, se nós incluímos aí conceitos de epigenética, o doutor Bruce Lipton mostrou que os nossos genes reagem à nossa percepção do entorno, e não o que está acontecendo. Isso é muito bonito de ser compreendido. O que ele provou? Primeiro que não são os genes que determinam como nós agiremos, como nós nos comportaremos, como nós nos responderemos às situações da vida, como se acreditava no passado. Ele mostrou que os genes é ativado ou desativado a partir da nossa percepção. E mais, não são apenas os acontecimentos que determinam como os genes irão se comportar. Então, aqui tem duas coisas importantes. Nem é o gene que responde do jeito que está programado a vida, e nem é o que acontece na vida que faz o gene responder. Mas a nossa percepção sobre aquilo que está acontecendo. Vamos supor uma pessoa que tenha, na sua linha familiar, um histórico de pessoas que têm câncer. A pessoa tem lá, geneticamente, a possibilidade de responder à vida, ou seja, gerar, na biologia, um câncer. Entretanto, se ao longo da vida dessa pessoa, ela transforma a sua percepção, de modo a perceber a vida, como uma incrível oportunidade, em que ela possa aprender, se desenvolver, ir além em todos os sentidos, o câncer não se manifestará na vida dela. Não é o que está programado geneticamente que se manifesta, mas a nossa percepção sobre o que acontece em nossas vidas, que faz com que as coisas se manifestem em nosso organismo. Então, olha que bonito. Uma pessoa que tem uma perspectiva, uma percepção de vida extremamente saudável, harmônica e bela, produzirá em seu corpo coisas extremamente positivas, harmônicas e belas. Então, a nossa percepção determina, não só como nós sentiremos, mas ela determina como os nossos genes irão responder. Duas pessoas podem ter o mesmo tipo de evento emocional significativo em suas vidas, mas a percepção do que significa isso para cada uma, desencadeará todo um processo em suas vidas completamente diferente. Percebo, logo existo. E da minha percepção, nasce o que eu sinto, como eu vou me comportar, e o mundo que acontece bem diante dos meus olhos. Sabendo disso, a nossa percepção pode criar a nossa realidade. Te espero aqui, quarta-feira que vem, com um novo vídeo, uma nova reflexão. Até lá. Tchau, tchau.